Olá, muito boa noite para todo mundo. A comitiva viajadeira do Terra Viva, a DBO na TV, chegou lá de fora agora e acabou de soltar a boiada na invernada. E para rebater a poeira da estrada, convida a companheirada desta vila hospitaleira para se reunir na roda da fogueira, riscar a viola caipira e sapatear o catira. E para começar a cantoria, a gente anuncia a recitação da nossa prosa brideira do dia. Depois de padecer de uma ligeira febre paradeira que demorou um mês para passar, o que tem para ser contado agora é que o vento mudou de lado e o preço do leite lá no estrangeiro está de novo no rumo de subida da ribanceira. Foi isso que ficou demonstrado nesta terça-feira passada, dia 19, no último leilão da GDT, a Global Daily Trade, que funciona mais ou menos como uma grande bolsa de negociação e serve de referência para o setor leiteiro no mundo inteiro. O caso foi que o valor médio dos produtos apresentados para venda avançou para 4.061 dólares por tonelada, o que representou um aumento de 2,2% na comparação com o pregão anterior, que tinha sido acontecido no dia 5 do mês presente. E repare o companheiro produtor brasileiro que, desta vez, todos os derivados negociados foram para o mesmo lado, o de morro acima. A maior alta foi da manteiga, que fechou o dia a 1.258 dólares por tonelada, o que dá 5,9% a mais do que a cotação de duas semanas atrás. O leite em pó desnatado teve um avançamento de 2,5%, saindo agora por 3.401 dólares por tonelada. Já o leite em pó integral, que é o produto mais comercializado na GDT, teve um reajuste bem mais moderado, de 1,5%, passando para 3.803 dólares por tonelada. Uma parte da explicação para esta evolução dos preços neste último leilão é o encurtamento da oferta, que somou 27.336 toneladas, com uma redução de 2,9% em relação ao pregão do começo deste mês atual. Já a respeito dos contratos de leite em pó integral para entrega futura, o mercado indicou uma ligeira queda, com o valor de novembro ficando em 3.834 dólares por tonelada, enquanto o de janeiro de 2022 escorregou para 3.731 dólares. Pois então, para saber o que é que isso vai mudar na vida e na lida do companheiro produtor brasileiro, o pessoal do portal Milk Point fez as contas do jeito certo e chegou à conclusão de que, se fosse para importar, esse leite chegaria aqui custando R$ 2,55 por litro. Esse valor é maior do que o que foi pago ao fazendeiro em setembro e também bem acima da cotação do mercado spot, que é aquele onde só entram as empresas do setor. E isso quer dizer que o distribuidor não vai ser besta de comprar lá fora para vender aqui por menos dinheiro, é lógico, né? O nosso intervalo vai ser tão ligeiro que não vai dar tempo nem de companheiro tirar a butina e acomodar o pé na chinela. É já que a gente vai voltar, é só aguardar. A parte principal da alimentação da vaca da leiteira brasileira sempre foi o pasto. E ainda mais agora, né? Depois que os preços dos grãos, que são aí a base da ração, subiram mais do que rojão de vara em festa de São João. Mas a questão é que nem as vacas são todas iguais, nem capim é tudo a mesma coisa. E o caso é que, para cada situação, o vivente precisa de uma solução diferente. Pois então, para ajudar o companheiro fazendeiro a entender direito a precisão do seu rebanho, a gente convidou para a nossa entrevista do dia a engenheira agrônoma Andresa Cruz, técnica de sementes da SOESP, que vai participar do programa falando ao vivo pelo computador, diretamente aqui do interior paulista, em Presidente Prudente, no oeste do estado. Muito boa noite, Andresa. Muito obrigado pela sua gentileza de atender a gente. Seja muito bem-vinda aqui no nosso arranchamento internético e eletrônico. Boa noite, eu que agradeço o convite. É sempre bom trocar um pouco de informação, de ideias com o pessoal aí que está assistindo a gente. Muito bom. Andresa, falando assim no geral, né? Quanto a alimentação da bacada representa no custo de produção de uma fazenda leiteira? Olha, isso é um dos custos maiores que o produtor tem. Pode chegar de 40% a 60% dos custos, dependendo do tipo de alimentação que esse gado tem, né? Se é só a pasto, se tem suplementação. Então, realmente, é um fator que tem que ser olhado com cuidado, porque é uma fatia grande do custo do produtor. Agora, qual que é a chave do sucesso para quem quer produzir leite a pasto hoje no Brasil, Andresa? Olha, tanto leite a pasto, quanto carne, quanto cria, toda pecuária, ela precisa de conta. Ela precisa... O produtor, ele precisa fazer conta para ver o que dá certo. Se a adubação está sendo rentável, se está tendo retorno, se esse pasto está produzindo o tanto que ele acha que deve produzir ou se tem que adubar um pouquinho mais. Então, fazer conta é essencial e, principalmente, na parte de alimentação, tanto na vaca leiteira quanto no corte, né? Então, é sempre importante fazer as contas para ver o que está sendo rentável, o que não está sendo rentável, o que está trazendo lucro. Então, acho que isso é o ponto principal, o ponto de virada aí que a fazenda, às vezes, precisa para atingir a produtividade máxima, para atingir esses lucros. Agora, o que é que o produtor tem de levar em conta na hora de escolher o tipo de pastagem que ele vai plantar na sua propriedade? Olha, essa é uma pergunta que o pessoal sempre faz, né? E aí já chega querendo uma resposta simples. Ah, eu tenho vaca de leite. Qual é o melhor pasto para vaca de leite? Então, não tem um melhor pasto para vaca de leite, né? Já chego já falando que não tem o pasto perfeito. Sempre a gente vai ter que ver como que é a fertilidade do seu solo, qual manejo você vai fazer, né? Porque, às vezes, a fertilidade está baixa, mas você vai fazer uma calagem, uma gessagem, uma adubação de manutenção. Então, aí é possível colocar um cultivar mais exigente. Os cultivares de pastagem, braqueares e pânicos, eles têm exigências diferentes de solo, de fertilidade, né? O manejo também é muito importante levar em consideração. Então, se vai fazer um manejo piqueteado, rotacionado, se tem um sistema contínuo, né? Como que essa adaptação vai ser na sua propriedade? O clima, né? Se o clima é seco, se o clima chove, chove ou não chove? Como que se encharca o solo, se o solo fica com lâmina de água, quanto tempo? Então, são várias as variáveis que vão interferir no sucesso de uma pastagem. E aí, o último ponto vai ser a categoria animal. Então, eu tenho uma vaca de leite que está produzindo em lactação, eu tenho uma vaca que está prenha, eu tenho bezerra, eu tenho cria, não tenho. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração para cada tipo de situação, a gente vai ter um capim ideal para isso. Então, por a gente ter vários tipos de capim no mercado, por que a gente tem vários, né? Se tivesse um ideal, só teria um, né? Teria um para vaca de leite, um para vaca para corte e não é assim que funciona. A gente tem diversas opções no mercado para que a gente escolha e adeque o que mais vai trazer rentabilidade para a sua propriedade. Pois é, né, Andrés? Você falou do manejo, né? Também, para essa questão, o pessoal sempre repete a mesma pergunta que faz em relação ao tipo de capim, né? Qual é o sistema de pastejo ideal numa fazenda de leite? Existe um sistema ideal? Então, assim como não existe o pasto ideal, o sistema ideal também não vai existir. Vai existir o sistema que vai se adequar mais à sua realidade. Porém, o que a gente tem visto é que o sistema rotacionado, né? Quando é utilizado um pastejo mais rápido, mais intenso, com animais, uma lotação maior e rodando mais rapidamente ali, não deixando o animal escolher, a gente vê que esse sistema, ele tem uma eficiência bem maior de pastejo, você perde menos forragem e o animal, ele tem um ganho no total, né? Na rentabilidade total e você não perde também o pasto. Porque muitas vezes, quando você deixa no contínuo, o animal acaba escolhendo o que ele quer. E isso é bom para ele, porque ele vai escolher sempre o melhor, mas é ruim para o pasto. Então, a durabilidade, a persistência desse pasto vai diminuir. Então, se você quer ter um equilíbrio entre uma pastagem de qualidade, bem manejada, por mais tempo, e a produtividade animal, o ideal seria fazer esse sistema rotacionado, né? O que a gente vê, por exemplo, na Nova Zelândia, o pessoal arrasa no manejo de pastagem, faz cerca elétrica, hoje já tem muito sistema muito bem feito com cerca elétrica, com pastejo rotacionado, pastejo em faixa, tudo isso para tirar o melhor proveito do pasto, sem degradar o pasto e sem deixar a vaca passando fome. Então, tem que ter esse equilíbrio para a manutenção da propriedade. Agora, o que é que o pecuarista pode plantar junto com o capim para aumentar a qualidade do pasto na fazenda? Olha, tem diversos trabalhos que já vêm mostrando uma adaptação em sistemas com leguminosas, por exemplo. As leguminosas, elas têm uma proteína maior do que as gramíneas, né? Porque elas absorvem, têm essa fixação de nitrogênio, muitas vezes. Então, tem diversos sistemas que o pessoal coloca, por exemplo, feijão guandu, o estilosantes. No sul do Brasil, o pessoal usa muito trevo branco, que tem alguns até nativos, né? Que vêm ali da natural, da pastagem. Então, esse sistema com leguminosas é uma opção interessante para aumentar a qualidade da sua forragem. Agora, o que é que muda na exigência nutricional da fêmea conforme ela vai se desenvolvendo, Andresa? Então, a fêmea, ela tem diversos momentos, né? Ela está em crescimento, ela entra no cio, ela fica prenha, lactação, final de lactação, seca. Então, todo esse processo, ela tem um aumento da exigência nutricional e vai diminuindo ao longo que vai diminuindo a lactação. Então, o pico de produção dela, de lactação, no segundo terço aí da lactação, vai ser onde ela vai estar comendo mais. Ela vai precisar de nutrientes de qualidade para chegar nesse potencial de produção de leite. Então, muitas vezes o produtor acha que a vaca é ruim, que a vaca não dá leite. No sistema pasto, por exemplo, a vaca está dando 5 litros, 10 litros. E quando você coloca um alimento, uma pastagem de maior qualidade ou até uma suplementação, nesse período, você tem uma vaca produzindo 15, 20, até 25 litros a pasto. Então, é importante olhar esse momento do animal. E quando ela está saindo da lactação, já terminando a lactação, entrando na fase de seca, aí ela não precisa tanto, não tem tanta exigência nutricional. E até é importante que ela não ganhe tanto peso, porque isso pode também atrapalhar na hora dela na gestação. Então, tem que ter um equilíbrio também do peso do animal. Não pode passar, também não pode emagrecer. Ela tem naturalmente um emagrecimento, volta, repõe as energias. Então, o produtor tem que estar sempre atento a que fase que ela está, que tipo de nutriente ela vai precisar. E o pasto de maior qualidade para a vaca que está produzindo, que está em alta lactação. E um pasto, às vezes, não de má qualidade, mas um pasto, às vezes, que você não tem uma opção de dar o melhor passo para todo mundo, você vai, preferencialmente, sempre deixar as que estão mais produzindo, as que precisam mais, um pasto de maior qualidade. Agora, Andressa, qual é o tipo de pasto mais recomendado para bezerras e novilhas? Como essa categoria é menor, mais leve, muitas vezes a gente indica o tamane, por exemplo, que é um pânico, que tem altíssima qualidade, porém tem uma estatura um pouco maior. A morfologia dele não deixa ele crescer tanto. E é mais fácil de você ter esse manejo, não vai ficar com tanto talo, o bezerro não vai se machucar, ele vai se adaptar melhor quando ele estiver passando desse processo da lactação para comer a forragem. É legal ter esse capim bem nutritivo e com baixa estatura, bastante folha. É um capim bem interessante para essa fase de bezerras, que elas ainda estão começando a entrar nesse processo de pastejo. Muito interessante, quer dizer, a gente precisa olhar para a vaca, olhar para o pasto para saber o que vai dar certo, né? Andressa, queria agradecer demais a sua participação aqui no nosso programa. A gente está sempre com a porteira aberta, viu? Quando tiver alguma novidade, liga para a gente poder prosear mais um pouquinho. Obrigado, viu, Andressa? Um abração para você e um abração para todo o pessoal aí de Prudente. Opa, eu que agradeço. Precisando aqui de informação, trocar conhecimento, a gente está sempre disponível. Muito obrigado. Até mais ver. Até, tchau, tchau. Aproveitando que a gente está na frente dessa mexeriqueira carregada, bem na beira da estrada, a comitiva faz aqui mais uma parada ligeira para voltar em seguida e dar continuação na nossa lida estradeira. Estamos de volta para o Beito e o serviço que está apartado para ser feito agora é a apresentação da nossa conversa leilão. Nesta quinta-feira, a partir das 8h35 da noite, o Terra Viva transmite o leilão ACN Agropecuária. E sobre este evento, eu converso agora com o pecuarista Anderson Nascimento e com o Fábio Miziara, assessor do leilão. Vamos começar com o Anderson. Boa noite, pessoal. Tudo bem por aí? Anderson, como é que é esse gado que você vai botar na pista hoje? Boa noite, Sidney. É um prazer estar aqui com vocês. Você sabe que sou fã e admirador do seu programa. É isso. Hoje a gente está com os animais aqui, touros muito funcionais. A gente tem aí um pedigree muito aberto, uma base de mais de 25 anos de seleções, base Z, Granja Resende, Vera Cruz, colonial. E é isso que a gente tem a oferecer. Animais extremamente funcionais, precoces e com uma seleção criteriosa por profissionais especializados. Sidney? Como é que está esse gado? Como é que está esse gado? Esse gado, ele está aqui em Jatai, na nossa fazenda. É um gado que está a pasto, com a suplementação. Um gado extremamente precoce, com intervalos entre partos muito reduzidos e com índice, assim, e sangue muito aberto, Sidney. É uma coisa, realmente, que a gente tem o prazer de inaugurar hoje o nosso leilão na raça Nelore, com um gado com toda essa consistência genética, tá? A gente teve, há alguns dias aí, um leilão muito bom, junto com a Nelore Veracruz, que é um grande parceiro nosso. E a gente se orgulha de estar agora, aí, ofertando todos os DK1, matrizes prenhas, novilhas superprecoces, com ventres, realmente, com acasalamento direcionados pelo ano Amadeu, da Geneplus, todos os ventres DK1, animais, realmente, de índice e produtividade. É isso que a gente acredita, produtividade na raça. Parabéns, viu, Anderson. Agora, ô, Fábio, quer dizer que esse gado aí é para chegar na fazenda e começar a trabalhar. Para quem comprar, não vai ter preocupação de adaptação, nada disso. Boa noite, Sidney. Sem dúvida nenhuma, o gado está muito bem preparado, mas num ponto de preparo para que a gente possa mostrá-lo bem hoje à noite. mas também muito bem adaptado. Esses animais foram preparados a nível de paz, recebendo uma suplementação, como o Anderson falou. Nós vamos trabalhar com 30 touros, esses touros com a média de índice ABCZ de 21,06, ou seja, bem avaliado. Também um ponto importante que nós temos na noite de hoje, vários lotes com uma abertura de sangue muito interessante e sem perder na avaliação genética. A tourada de hoje, 21 meses média de idade, com 655 quilos e uma CE média de 36. E essa idade nova, nós tivemos touros nesse manejo que produziram o SEMI com 16,18 meses, mostrando, então, a eficiência, a precocidade desses animais. E as fêmeas, nós vamos trabalhar com 69 fêmeas na noite de hoje, com uma média de índice ABCZ de 15,76, ou seja, DECA 1. E nos ventres, ventres muito bem projetados, através do acasalamento do doutor Amadeu do Gene Plus, ventres com, na média, DECA 1, com 19 de índice. E um ponto muito importante que eu gostaria de frisar, as fêmeas de uma funcionalidade, e nós vamos falar isso bastante durante o leilão de hoje, fêmeas com intervalo entre partos de 340 dias, 350 dias, ou seja, a média de intervalo entre partos bastante curta, mostrando toda a funcionalidade e a fertilidade dessas fêmeas que nós iremos trabalhar na noite de hoje. Realmente, uma mercadoria diferenciada para inaugurar ou para abrir os leilões da ACN com a raça Nelore. Muito bom. Queria dar os parabéns para vocês, né? Desejar, assim, toda a sorte do mundo, porque competência vocês têm de sobra aí, né, Anderson? A gente tem acompanhado o trabalho. Parabéns. E a gente vai seguir aqui junto com vocês, viu? Abração para vocês e bom leilão para todos. Obrigado, Cid. Um abraço. Muito obrigado, Cid, um abraço e vamos acompanhar conosco. Até mais. Tendo vencido a terceira das quatro pernadas em que foi dividida essa jornada, a gente pede a atenção do povo que está aí na frente da televisão para fazer a anunciação do assunto que será tratado na parte derradeira da empreitada. A China não manda notícia nem dá satisfação. O consumidor brasileiro está sem dinheiro. E na nossa praça boiadeira, a cotação continua afundando na descida da ribanceira. Terra Viva, a DBL na TV, volta já. Aguarde. Seguindo firme no rumo do norte e contando com a sorte para que a empreitada seja terminada na hora que foi aprazada, a comitiva passa agora a dar conta aos companheiros de como foi a negociação no comércio boiadeiro. E o que tem para ser contado é que o nosso setor pecuário continua cumprindo o triste calvário de ficar contando o tempo que está passando e o tanto de prejuízo que a gente está amargando desde que a China fechou a porteira para a carne bovina brasileira. Nesta quinta-feira, o prazo vencido neste trecho percorrido chegou nos 46 dias de sentido sofrimento. E ainda sem que tenha surgido nenhum sinal de que o governo chinês, que antes desse desengano era o nosso maior freguês no mercado internacional, tenha aí algum plano de mudar tão já o seu procedimento atual. No balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em 26 das 32 regiões pesquisadas no país inteiro, sendo que o preço caiu em 24 dessas praças. Mas em duas ele ainda teve força para andar para o lado contrário, né? Estes aumentos solitários foram registrados em Pelotas e no oeste do Rio Grande do Sul, onde a vaca subiu para R$ 9,05 o quilo vivo, o que daria R$ 271,50 se o negócio fosse por arrobas. Isso aí para pagamento a prazo e já livre do Fundo Rural, né? Já a lista das derrissadas foi encabeçada por Barretos e Araçatuba, aqui no estado de São Paulo, com o boi sendo derrubado para R$ 262. Em Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais, o macho voltou para R$ 260 e a fêmea para R$ 251. No Norte Mineiro, o boi desceu para R$ 265 e a vaca para R$ 259. No Espírito Santo, o macho já vale R$ 279 e a fêmea R$ 274. No Rio de Janeiro, a vaca voltou para R$ 272. Em Goiânia, a capital do Goiás, o macho escorregou para R$ 254 e a fêmea para R$ 252. No sul do estado, o boi piorou para R$ 248 e a vaca para R$ 237,50. Em Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, a vaca variou para R$ 260. A fêmea também caiu sozinha em Dourados, para R$ 262. Em Três Lagoas, quem tem macho para vender não vai pegar mais do que R$ 268. Em Cuiabá, a capital de Mato Grosso, o boi está saindo por R$ 250 redondos e a vaca por R$ 245,50. No sudoeste do estado, o macho foi rebaixado para R$ 252. No sudeste matogrossense, o boi vale no máximo R$ 251 e a vaca R$ 245,50. No noroeste do Paraná, o fazendeiro está tendo de aceitar pelo macho R$ 281,50 e pela fêmea R$ 268. No oeste de Santa Catarina, o tombo foi só da vaca para R$ 276. No sul do Tocantins, o macho destrambelhou para R$ 263 e a fêmea para R$ 258. No norte tocantinense, o comprador não quer pagar pelo boi mais do que R$ 262 e pela vaca R$ 254. No Acre, o macho não passa de R$ 271 e a fêmea de R$ 256. No oeste do Maranhão, o boi custa só R$ 265 e a vaca R$ 250 redondos. No oeste da Bahia, os preços novos são R$ 272 para o macho e R$ 267 para a fêmea. No sul baiano, o boi descambou para R$ 272. Em Marabá, no Pará, a oferta menos ruim pelo macho é de R$ 262 e pela fêmea R$ 253. Em Redenção, descendo a ladeira, o boi arredondou R$ 260, enquanto a vaca afundou para R$ 255. Falando sempre em negócio a prazo e estando já descontada a contribuição previdenciária. O tempo que é o patrão da noite e do dia já mandou um para o outro lado do mundo e trouxe a outra para o lado de cá. E a lua está reinando por riba do sertão, alumiando toda a mata e arrancando da cascata rebrilhos de prata. E na rancharia, estando a cantoria já arrematada, a apionada foi se retirando e agora quem está mandando é o silêncio. Mas o sossego tem hora certa para acabar, porque logo cedo, no romper da madrugada, a comitiva já vai estar armada e ajaizada para pôr de novo a boiada para marchar na estrada. Esta e outras prozinhas do mesmo tipo e com a mesma intenção, estão publicadas no meu mais novo livro, o Versinhos de Caipira, Interou os Quatro, que eu publiquei no meado do ano e foi batizado com este nome justamente por ser o quarto volume da minha série que faz o resgate e a revalorização da nossa verdadeira cultura sertaneja brasileira. Se o amigo e a amiga quiserem saber como fazer para adquirir um exemplar, o trabalho que dá é só o de ligar diretamente para mim, no meu telefone particular, que é o 11 98224 1807, ou mandar um e-mail para sidneymasquio.com.br ou ainda me procurar lá no tal do Facebook. Daqui até o sertão do Espraiadinho, a comitiva vai levar quase o dia inteirinho, de modo então que a nossa partida vai ter de ser bem cedinho. Pois então a gente já vai deixar feita a despedida e para não atrasar a saída, já fica aqui prometida a volta do Terra Viva, DBA na TV, para amanhã, às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então. E aí